Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. Um assunto que deve movimentar o Congresso em breve é a avaliação do veto do Presidente da República, a renovação da desoneração da folha de pagamentos que foi aprovada. E você sabe o que é desoneração da folha de pagamentos? Quais os impactos dessa desoneração para as empresas e para o governo? Esse é o tema do Economia Direta de hoje. Quem já está conosco é o titular da coluna, Fernando Gomes. Bom dia, Fernando. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Cláudio. Tudo bem? Bom dia para todo mundo que nos acompanha pela rádio, pela TV e pelo YouTube da Câmara. Fernando, como diriam os especialistas, vamos começar pelo começo. Explica para a gente o que é essa desoneração da folha de pagamentos. Vamos lá, Cláudio. A desoneração é a permissão dada pelo governo para que empresas de 17 setores da economia substituam a contribuição previdenciária que elas pagam, que é de 20% sobre os gastos com salários dos empregados, para uma alíquota sobre a receita bruta, que varia de 1% a 4,5%, de acordo com o setor da economia que a empresa pertence. Ou seja, é o governo permitir que as empresas possam substituir o pagamento da contribuição que elas fariam para a Previdência Social e que incidiria sobre a folha de pagamentos pelo pagamento de um tributo, que incide sobre o faturamento bruto da empresa, que é um valor bem mais elevado do que o gasto que elas teriam com a contribuição sobre os salários, mas que tem uma alíquota menor, que varia de 1% a 4,5%, dependendo do setor. O gasto estimado com essa renúncia de receita é de cerca de R$ 9,5 bilhões por ano, considerando todos os setores que vêm sendo beneficiados pela medida, que são 17, como a gente já disse. O que isso quer dizer? Que se as contribuições fossem recolhidas sobre a folha de pagamentos, essas empresas teriam que recolher R$ 9,5 bilhões a mais do que já recolhem hoje para os cofres públicos. E, por outro lado, o governo, quando concede esse benefício fiscal, ele deixa de arrecadar esses R$ 9,5 bilhões. É importante a gente lembrar também, Cláudio, que a desoneração não é um benefício que está sendo concedido agora. A desoneração é um benefício fiscal que foi criado por medida provisória lá em 2011, no governo Dilma, para ajudar setores da economia que estavam tendo dificuldade depois da crise de 2008. Então, a medida, inicialmente, ela contemplava só três setores e depois foram sendo incluídos outros setores. E a desoneração já chegou a contemplar 56 setores da economia em 2017, com uma renúncia fiscal de R$ 17 bilhões. A partir daí, a situação foi se revertendo, foi se reduzindo e o número de setores que podiam ter o benefício é atualmente de 17. Então, alguns exemplos são o setor de calçados, de call center, de comunicação, confecção e vestuário e construção civil, para a gente citar os principais. Fernando, agora o Congresso aprovou a prorrogação da desoneração da folha para esses 17 setores e o presidente da República vetou integralmente essa proposta. Quais são as razões para o veto e que problemas esse veto pode trazer para as empresas desses setores específicos e também para a economia como um todo? Vamos lá, Cláudio. Essa questão é complexa. O governo vetou integralmente a desoneração que foi aprovada pelo Congresso, mas o governo sabe que não vai dar para cortar o incentivo para esses 17 setores de uma vez. O ministro Haddad tem dito que o governo já prepara uma medida que vai substituir os efeitos da atual desoneração para esses setores. O problema é que como essa medida não foi apresentada ainda, fica complicado, porque o prazo de desoneração, da desoneração, ele se encerra agora em dezembro. Então, a prorrogação da desoneração aprovada pelo Congresso e que foi vetada pelo presidente, ela prorrogaria essa desoneração até 2026. Mas com o veto do presidente, a desoneração só vale até dezembro desse ano. Então, a situação hoje é a seguinte. Existem três opções aí. A primeira é você apresentar e aprovar uma nova medida em substituição à prorrogação da desoneração que foi vetada até o final do ano, para que a desoneração continue valendo já a partir de janeiro. Difícil aprovar uma medida agora em praticamente um mês. Não se aprovar nenhuma medida em substituição à prorrogação da desoneração e aí a desoneração só vai até 31 de dezembro. E a opção três é o Congresso derrubar o veto do presidente até o final do ano e aí fica valendo a decisão do Congresso que é prorrogar a desoneração até o final de 2026. Quem é favorável à continuidade da desoneração argumenta que as empresas desses setores são empresas que geram muito emprego e não podem ficar sem esse apoio de imediato. Quem é favorável argumenta também que a derrubada do veto seria o melhor caminho, porque aí você continua garantindo apoio a esses setores, que são setores que empregam muito, até que se negocie uma nova proposta como o governo quer no ano que vem, com calma, fazendo tudo com mais tranquilidade. Um outro argumento de quem é favorável à manutenção da desoneração é que o impacto da retirada do benefício não vai se dar somente sobre esses 17 setores que são beneficiados diretamente, mas em toda a cadeia que está ligada a esses setores. O impacto no emprego poderia ser muito maior em um momento que a nossa economia começa a se estabilizar, começa a ter uma perspectiva de crescimento melhor e que a geração de empregos vem melhorando. Outro ponto também de quem é favorável à prorrogação da desoneração é que a manutenção e o estimulatividade para esses setores que são incentivados, eles geram impostos para o governo, que incidem sobre o consumo e que incidem também sobre a renda, sobre o lucro dessas empresas. E além disso, o cálculo é que as empresas desse setor, elas empregam hoje cerca de 9 a 10 milhões de trabalhadores. Então, esse é o quadro, Cláudio. Pois é, então a gente tem uma série de justificativas de quem é favorável à prorrogação da desoneração. E quais são os argumentos do lado contrário, de quem não quer a manutenção? Vamos lá, Cláudio. O primeiro ponto que quem é contrário ao projeto aponta é que o governo está abrindo mão de uma receita anual de 9 bilhões e meio de reais. Como o governo está lutando aí para conseguir recursos adicionais, para conseguir alcançar o déficit zero no ano que vem, abrir mão de 9 bilhões e meio de reais dificultaria o atendimento dessa meta que foi estabelecida aí no novo arcabouço fiscal aprovado esse ano. Outro ponto que também é levantado por quem é contrário é que quando você abre mão de uma receita, essa perda de receita vai ter que ser compensada, seja através de um corte de recursos em outro programa ou outros programas do governo ou seja através do aumento do endividamento do governo que vai ter que emitir títulos e vai aumentar a dívida pública. Dívida pública, conforme a gente já comentou aqui algumas vezes, ela tem o efeito de, dívida pública alta aumentando, ela tem o efeito de levar a um aumento da taxa de juros, o que aumenta o custo de endividamento do governo, o custo de financiamento das empresas e das famílias também, que é ruim para a economia como um todo. E outro ponto que também é criticado, principalmente pelos economistas mais liberais, é que quando você escolhe um setor ou alguns setores para apoiar, você está dividindo a conta desse incentivo, desse apoio com toda a sociedade. Então essa escolha tem que ser muito bem feita, com estudos prévios, com critérios objetivos para embasar a escolha desses setores econômicos que vão ser apoiados. E mesmo depois que você concede o benefício, você precisa ter metas claras, indicadores econômicos bem eficientes para você medir se aqueles setores estão alcançando os resultados esperados em termos de geração de emprego, de exportações, até de recolhimento de tributos para o governo. E quem é contrário argumenta que esse acompanhamento para concessão, depois da concessão do benefício, ele acaba não sendo feito na maioria dos casos. Pois é, Fernando, a gente vai continuar acompanhando esse assunto. A gente já teve aqui no painel eletrônico essa semana uma entrevista com a deputada Anne Ortiz sobre esse assunto. A gente já viu que os dois lados estão se mobilizando, esperando a oportunidade de ter uma sessão do Congresso para o exame desse veto, mas que tanto os deputados que são favoráveis quanto os que são contrários já estão se mobilizando e torcendo para que essa situação consiga ser encaminhada ainda neste ano. Fernando Gomes, colunista do Economia Direta, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no painel eletrônico. Obrigado, Claudio. Um abraço para você, um abraço para todo mundo que nos acompanha. Até mais. Um abraço. Um abraço.